E aí meus amigos, beleza galera? Olha só, vamos lá para mais uma aventura. Estou aqui no posto Frango Assado, na Carvalho Pinto, tá? É sentido, nós vamos pegar sentido aí Guararema. Estou esperando o meu amigo aqui, JP, o João Paulo, do canal JP Imagens Aéreas, tá bom? Aí galera, meu amigo está vindo ali, o João Paulo está chegando ali, a gente vai passar minhas traias. Aí estou com minhas traias aqui, tudo no jeito já. E a gente vai num carro só para lá galera, olha aí, ele está chegando aí. E aí João, bora lá? Bora. Mano, estou pensando aqui nas imagens que você vai fazer lá com a Caraction, cara. Hã? É, é água para nós tomarmos na volta lá, que com certeza vai dar certo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu e o meu amigo João Paulo aqui viemos de carro, né? Com o carro dele e a gente deixou o carro lá embaixo, galera. Tivemos que subir aqui a pé, né? É um percurso que eu já fiz aí, que já tem vídeos meus aí no canal aí que nós fizemos aqui. E dá uma distância boa, galera. Olha só que cachoeira top aqui, a queda de água, ó. Vamos aqui meio que abaixar o drone aqui, pegando essa queda de água. E pensa num calor, galera. A gente tá suando aqui horrores. Tivemos aí alguns imprevistos, né? Com o carro. Acabou atolando aí numa vala aqui o carro do meu amigo. E deu um trabalho pra gente conseguir tirar o carro. Tivemos que chamar um carro pra guinchar a gente aqui. Galera, é só aventura. É só doideira, viu? No final do vídeo eu vou deixar pra vocês aí o corrido, né? Quando a gente acabou atolando o carro ali. Eu comecei a gravar quando ele foi passar com o carro. Depois até parei de gravar. Porque ficou preocupante a situação, galera. Então, até a gente conseguir tirar o carro. Acabei não gravando aí quando a gente conseguiu tirar o carro. Mas vou deixar no finalzinho pra vocês verem aí o apuros que nós passamos, beleza? Galera, olha só. Lá a imagem, né? A esquerda, a cachoeira do Putim. Coisa linda essa cachoeira, galera. A gente tá num ponto mais pra cima aqui, né? Vamos abaixar o drone aqui, ó. Vamos passar aqui por baixo aqui, ó. Vamos baixar um caminhozinho aqui. Tem um corredor bacana aqui. Eu quero entrar com o drone aqui, galera. Olha só que bacana, ó. A gente conseguiu uma sombrinha aqui em cima, olha ali. Nós estamos logo ali em cima sentadinhos. E tem uma galera aqui fazendo trilha de moto, meus amigos. Olha só, o rapaz ali pegou esse corredor aqui. Vamos tentar ir atrás deles aqui, ó. Olha que doideira, galera. Olha só. Olha a precisão do DJI FPV, galera. Olha que bacana, ó. Estamos acelerando aqui, olha só, nesse corredor. Olha que top. Os bambuzal aqui do lado esquerdo. A gente só vê aquele farol lá na frente, né? Aquela claridade do sol, olha só. Vamos sair aqui, galera. Olha só, os motoqueiros passaram por aqui, ó. Vamos ver onde eles estão. Ah, eles desceram aqui pra ir na cachoeira, olha só. Vamos atrás deles aqui, ó. Aqui tem um poço, galera, onde o pessoal para pra nadar, né? Olha só, o pessoal vai parar aqui. Aqui tem um poço muito bacana, onde o pessoal é possível nadar mesmo aqui, né? Tem um poço muito bacana aqui, olha só. É a cachoeira do Putim, né? Tem um pessoalzinho aqui, ó. Aqui forma uma piscininha bem legal, galera. Vamos passar aqui por cima da copinha dessas árvores. Bem baixinho e a gente daqui agora vai sair na queda de água, essa queda de água gigante que tem aqui, galera. Uma queda de água muito grande nessa rocha, olha só. Que fica bem bonito, né, galera? É uma imagem muito bacana. Galerinha, quero agradecer aí a todos os inscritos do canal. Nosso canal vem crescendo a cada dia, galera. Graças a vocês aí que têm curtido nossos vídeos. Olha essa bola desse sol, galera. O DJ FPV é bacana que você consegue filmar até o sol, né, galera? E aqui sem filtro, ND, sem nada, galera. Ele tem uma câmera que deixa a imagem um pouco mais escurecida, né? Você consegue filmar até a bola do sol ali. E fica uma imagem muito legal, galera. É, agora são aproximadamente 10 horas da manhã, né? 10 e pouco da manhã. E o sol tá estralando, galera. Olha que imagem bacana aqui, ó. Dessas rochas, dessas quedas de água. Porque é o início, né, da queda de água aqui. Olha aí que legal. E olha só essas imagens aqui da plantação de eucalipto, galera. Vamos ver se a gente consegue aqui sobrevoar essa plantação de eucalipto. Passando aqui por cima delas aqui, galera. Olha que bacana, ó. Olha só que visual fantástico. Galera, é uma aventura, é uma emoção voar esse drone. Cada voo é uma adrenalina. Cada voo é uma emoção diferente. Olha só, voando aqui baixinho na copinha desses eucaliptos. Aqui forma um corredor, galera. Forma um corredor aqui embaixo. Olha aí. Vamos passando aqui baixinho aqui desses eucaliptos. É uma aventura, uma adrenalina e tanta, galera. E vamos sair aqui, ó. Olha só. Saímos na subida aqui que traz pra cachoeira, né? Vamos dar um mergulho aqui agora pra gente subir ali a cachoeira. Olha só. Descendo aqui o drone. E aqui a gente pega essa queda de água maravilhosa, galera. Olha que imagem. Já vale o like, né, galera? Já deixa o like no vídeo aí. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Que a gente tá sempre trazendo aí vídeos novos, vídeos bacanas aí com nossos drones. Altas aventuras aí, galera. Tá bom? Olha aí que bacana. Vamos aqui acelerando o nosso drone. Curtindo aí cada minuto desse voo, galera. Vamos baixar aqui, ó. Passar aqui do ladinho dessa árvore. Olha que bacana, galera. Vamos pegar aquele corredor ali, ó. Será que dá certo? Olha só, galera. Acho que vamos aqui por cima, né? Vamos aqui por cima aqui. A gente tá distante do drone agora. Olha só. Passando do lado da árvore, galera. Olha que doideira. A distância que eu tô aqui, né? Aqui não pode errar, galera. Se roscar o drone numa árvore dessa daqui, praticamente aí, né? Vai dar muito trabalho pra encontrar, né? Olha só. Vamos virar aqui pra esquerda. Olha só os eucaliptos aqui, galera. Olha só que bacana. Que imagem é essa, galera? Fantástico, né? Voar assim sobre o verde é muito bacana. É muito prazeroso, né, meus amigos? Olha aí que bacana. Lá o fundo da cachoeira. Olha só. Lá do canto esquerdo, né? A grande queda de água. A gente vai pegar aqui à direita, galera. Vamos pegar aqui na copinha dessas árvores aqui, ó. Passando aqui baixinho. Vamos entrar aqui, ó. Desviando. Será que dá pra passar aqui, galera? Olha aí, ó. Passar aqui do lado dessa árvore. Eita lasqueira. Olha só, galera. Baixinho, relando na árvore aqui. Que top, meus amigos. Vamos lá. Passando aqui baixinho. E vamos lá, galera. Eu quero mergulhar o drone ali embaixo. Quero pegar aquele corredor lá em cima de novo, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar aquele corredor lá. Que bacana aquele corredor, galera. Vamos aqui pelo caminho. Nós fizemos esse caminho todo a pé aqui, galera, ó. Vamos subindo aqui, acelerando o drone, galera. Olha aí que... Nossa Senhora! Segura, galera. Olha aí que bacana. Passando aqui do lado dos eucalipos. Vamos pegar esse corredor agora, ó. Vamos acelerando. Sem parar, galera. Alta velocidade aqui. Acelerando o drone. Também modo normal com o drone, galera. Olha só a velocidade do drone em modo normal. Bambuzal aqui do lado. Agora a gente vai sair aqui no clarão. Galera, que adrenalina. Que coisa boa que é voar esse drone, galera. Olha só. Uma copinha das árvores aqui, galera. Olha que imagens. Muita aventura. Muita adrenalina. É uma emoção a cada voo, galera. E a gente sai aqui novamente na queda de água, né? Olha, tem umas pedras aqui, galera. Olha só essas rochas, né? Fantástico. Vamos subir no drone aqui. E esse motion control, galera, é diferenciado, viu? Olha aí, ó. Passando aqui, relando esses eucaliptos, galera. Olha só que top. Baixinho aqui na copinha desses eucaliptos. Olha só que imagem, galera. Que imagem. Que céu azul. Coisa linda, galera. Olha só. Ah, eu fico mesmo, galera. Eu fico... É... É cada voo emocionado, galera. Porque só quem voa esse drone sabe pra... Oita! Perdi aqui o sinal, galera. Você viu que eu perdi o sinal? O drone travou na hora, galera. Travou na hora aqui. Ele ficou pairando, né? Deixa eu recuperar o sinal. Pronto. Recuperei o sinal. Galera, como eu ia dizendo. Cada voo é uma emoção, viu? Só quem voa esse drone sabe o prazer aí. A emoção de pilotar um drone desse daqui. É um drone fantástico, galera. Vamos começar a baixar aqui, galera. Olha só. Vamos pegando aqui. Depois desse susto, né? Perdi o sinal ali. O drone ficou pairando. E... Tive que recuperar o sinal. Logo eu recuperei, né? Foi uma coisa assim, distante. O drone, se você perde o sinal, ele trava na hora, galera. Ele trava na hora. E fica pairando ali na onde ele tá, né? Olha só. Vamos voltar agora por esse caminho. Nós fizemos caminho de... De ida, né? Agora vamos pegar o caminho de volta aqui, ó. Passando, relando nos bambuzal aqui nesses matinhos, galera. Olha só. Passarinho voando. Poeira voando. E nós acelerando o drone, galera. Olha aí que bacana, ó. Fantástico, né, galera? Nossa, que top, galera. Será que a gente pegar pra esquerda? Vamos pegar pra esquerda aqui, galerinha. Olha aí. Vamos pegar esse corredor aqui, ó. Olha só. Vamos pegar pra direita aqui. Desviar desses matinhos. Olha aí, galera. Olha o trajeto. Parece trilha de moto, né? Só que é de drone, né? Fazendo trilha de drone, galera. Olha aí, ó. Literalmente fazendo uma trilha aqui com o nosso DJI FPV, galera. Olha só. Vamos pegar pra cá. Vamos pegar essa estradinha aqui, ó. Acho que é os caminhões que usam aqui no corte de eucalipto, né, galera? Vamos pegar esse corredor aqui entre as árvores, ó. Entre esses eucaliptos. Que top, galera. Vamos subindo aqui, ó. Vamos passar ali, ó. Naquele vãozinho ali dos eucaliptos, galera. Passando aqui, ó. Eita, coisa boa. Que adrenalina, galera. Que top que é isso aqui, viu? Uma delícia. Galera, o drone vai acionar o RTH, hein? Tá pra pré-direcionar o RTH. Olha só. Nacional RTH aqui. Acionou. Deixa eu cancelar. Cancelei aqui. Vamos começar a voltar, né? Já estamos aí com 12 minutos de voo. Né? Voamos aqui em modo normal, mas acelerando bem o drone. E pra fazer um voozinho bacana, vamos começar a voltar aqui. Vamos por baixo aqui, galera. Pra gente encerrar esse vídeo. É... Vou pedir pra vocês aí deixar o like, galera. Isso ajuda muito o YouTube a fortalecer o canal nosso. A recomendar os nossos vídeos. Tá bom? Tô com o meu amigo João Paulo aqui. JP Imagens Aéreas. Entra lá no canal dele. Que ele vai ter o voo dele também com a Action 2 aqui com o DJI FPV. Tá bom, meus amigos? Tenho certeza que você não vai se arrepender de curtir o vídeo lá no canal do meu amigo aí, o João Paulo. Olha ele ali. A gente vai voltar aqui. Vai te aproximar o drone aqui pra gente pousar. O João Paulo tá ali com o DJI FPV dele também. Com o Evo 2 Pro dele. E é só aventura aqui, galera. Vamos preparar aqui. Vou pegar o drone. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, galera! Galera, olha só. Tem uma vala aqui. O João Paulo vai tentar passar com o carro aqui. Vamos ver se vai dar certo. Foga bem pra lá. Calma, o João. Vai ter que voltar. Deu ruim, galera. Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.